Sou criticado Muitas vezes porque falo Sobre cavalo, carro de boi e boiada Mas não me borro e nem tão pouco acho ruim Pois foi assim a minha vida passada Eu realmente sou filho do sertão De geração muito humilde e educada Lá na fazenda no meu tempo De criança e de rapaz Foi bom demais Como eu posso me esquecer? O tempo passa e muda tudo de repente Só não muda em nossa mente as lembranças do viver Eu muitas vezes sou chamado de matuto Mas não discuto porque é realidade Onde eu nasci é bem distante de onde estou Mas lá eu vou sempre matar minha saudade O sertanejo, por mais longe que ele esteja É sertaneja sua personalidade Lá na fazenda no meu tempo De criança e de rapaz Foi bom demais Como eu posso me esquecer? O tempo passa e muda tudo de repente Só não muda em nossa mente as lembranças do viver Não tenho estudo Mas também não sou otário Pelo contrário Tenho muita experiência Em qualquer parte deste mundo Eu sei que vivo Sem ter motivo Pra uma má sobrevivência Eis um ditado Sertanejo que se diz Pra ser feliz Só carece a inteligência Lá na fazenda No meu tempo De criança e de rapaz Foi bom demais Como eu posso me esquecer O tempo passa e muda tudo de repente Só não muda em nossa mente As lembranças do viver